Olá família, anteriormente nós conversamos sobre a mentalidade dos vermelhos nos dias de hoje Por que não falarmos sobre a mentalidade dos vermelhos do passado? Antes de mais nada, eu recomendo a harmonização do vídeo com suas bebidas preferidas Vocês me ligaram no café, eu estou ligado no café E o café também harmoniza bem com chocolate, com bolo de chocolate Então muito obrigado por isso, e juntem-se a mim para o nosso gole simultâneo Então é o seguinte, toda vez que a gente fala de mentalidade vermelha, o que vem à cabeça das pessoas? Vem o Lula, muitas vezes vem Karl Marx na cabeça das pessoas Eles pensam nos países vermelhos de hoje em dia Sejam os países asiáticos vermelhos, sejam os países latrinos vermelhos Sejam os países europeus vermelhos Será que só tem isso? Quando foi que realmente surgiram os vermelhos? Uma coisa a gente descobre é que Essa história de cobrar impostos Não foi Karl Marx que descobriu? Não foi ele que um dia estava andando na rua e pensou Hum, eu tenho uma boa ideia E se a gente cobrar impostos das pessoas? Será que isso é uma boa ideia? Pensou Karl Marx Não foi ele quem inventou Essa história de cobrar impostos Vem desde que a humanidade é humanidade Desde que o homem ali teve sua primeira propriedade Ele cobrou por alguém estar dentro dela No passado, o que que acontecia? Seja um faraó, seja um rei, seja um imperador Se você estava vivendo dentro do território Dessa pessoa, desse título Você lhes devia tudo Tudo, porque você estava ali na casa dos caras Era o território deles Então, por exemplo, muitas vezes Vinha, por exemplo, um romano Te cobrar impostos E você era um gaulês E você fala Mas o que que eu tenho? Por que você estava cobrando impostos? Bom, porque eu sou romano E aqui faz parte do meu império E se você não gostou A gente resolve No chumbo A gente resolve assim, basicamente Então, desde sempre existe essa mentalidade de cobrar impostos Os vermelhos do passado Eram, se não, os vilões Os vilões da história Se você for estudar todos eles Todos eles faziam o seguinte Eles iam no local E obrigavam essas pessoas a fazerem o que? A darem impostos para eles Seja em forma de trigo Seja em forma de ouro Muitas vezes em forma de humanos De mulheres, de crianças Esses eram os vermelhos da história E o que que eles faziam com esse dinheiro? Pelo menos Eles eram honestos Eles não chegavam na casa das pessoas Falando, olha É o seguinte, minha amiga Se você me der dinheiro Se você me der impostos Eu vou lhe dar educação Eu vou lhe dar saúde Eu vou lhe dar previdência Eu vou lhe dar transporte Tudo do bom e do melhor Segurança Você vai ter tudo o que sonhar na sua vida Sua vida vai ser uma lalalende Se você me pagar Pelo menos Os da época Eram honestos Eles chegavam na casa das pessoas E falavam o seguinte Olha Se você quiser viver Você vai ter que me pagar Você quer viver Hoje nós temos ali A máfia Você já viu algum filme da máfia italiana? Tudo o que eles fazem na máfia italiana É copiada dos romanos Tudo Até o sistema de estrutura Os conselheiros Os caporignos Tudo é copiado Do sistema romano Então hoje de dia Você vai ver O próprio O sistema Que a gente pode falar Qualquer sistema Dessas facções Que controlam o mundo Tá? Dessas facções As organizações Que tem tantas Que a gente conhece Todas elas Seguem a mesma estrutura Dos cobradores de impostos E não começa só em Roma Antes já tinha Em todo lugar que você for Na história da humanidade Existia uma figura Um vilão Vermelho Né? Por isso que quando as pessoas lá Falam Na criatura lá de baixo Do vermelho original Pintam ele de vermelho É a cor Ali relacionada já Desde o início É o mesmo assunto Eu tô brincando Claro Nessa última parte Mas pra vocês terem noção Que a ideia de cobrar impostos Não é nova Nós temos ali Se observarmos Na Bíblia Com quem Jesus Arranjou Treta Com quem foi o bafafá De Jesus na Bíblia Foi se não Com os money makers Os criadores de dinheiro Os criadores de impostos Esses foram os caras Com quem Jesus Arranjou Treta nos templos Porque eles estavam Cobrando impostos Do templo Do 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 Deus Né? Então assim Todos os lugares da história Foi necessário Heróis Quem são os heróis? As pessoas que libertam O povo Desses vermelhos É por isso que hoje Nós vemos na figura E agora fazendo paralelo Com os tempos atuais Hoje nós vemos na figura De presidentes Essa figura de herói Não é de agora Não é agora que inventaram O Trump E não é agora que inventaram O Bolsonaro Não é agora que inventaram O Le Pen Lá na Europa Essas pessoas Elas vieram Já De uma história De uma guerra Que é muitas vezes espiritual Essa história Não é nova Essa história Foi travada Milhares Milhares E milhares De vezes De lugares diferentes Com pessoas diferentes Com histórias diferentes O Estado Ele sempre existiu Na história Da humanidade A partir do momento Em que existiu Alguém mais poderoso Que outro A partir do momento Em que Existiu Uma pessoa fraca Porque muitas vezes O Estado As pessoas Hoje vivem De forma negativa E falam Nossa Como é que alguém Poderia viver Dessa forma Porque essa pessoa Simplesmente não saia Do império Do indivíduo Falava Vai embora Ô senhor feudal Aqui você Senhor feudal Ô farol Vá catar coquinho Farol Porque as pessoas Não faziam isso No passado Porque era mil vezes Melhor você estar Morando Muitas vezes Debaixo de um senhor feudal Que hoje Seria ali O cúmulo O cara mais absurdo O cara mais malvado Que tem No passado Seria muito melhor Viver com um cara desse Do que ficar na natureza De ficar disponível A leões A ficar disponível A qualquer tipo De predador A ficar disponível A outro tipo De humanos Porque se você acha Que o barão Ali está dando medo Imagina Esses caras Que comem Outros seres humanos Esses tribais Que tem por aí Então Sempre existiam Essas pessoas Com poder Sempre existiam Essas pessoas Com capacidade De proteger Outras pessoas E elas usaram Isso de muitas vezes De forma Com vilanismo De cobrar impostos De forma Arbitrária De Ah eu quero Financiar aqui Meu castelo De areia Eu quero fazer Um castelo De areia De pó De ouro Tá bom Vocês vão ter que Financiar Sempre existiram Esses vilões E sempre existiram Os que tentaram Libertar o povo Desses vilões As pessoas que falaram Não peraí Eu quero devolver Para vocês A sua autonomia Eu quero devolver A propriedade A vocês Então essa história Que nós vemos Hoje em dia As pessoas falam Ah mas é As pessoas não sabem Nem o que é Política Hoje em dia As pessoas não sabem O que é Vermelho Você fala O que é vermelho As pessoas ficam assim Boiando O que significa O que são as cores Do Brasil O que você está falando Eu estou falando Que isso aqui Não é novidade Não começou Dois anos atrás Não foi O Bolsonaro Que um dia Apareceu no nada E falou Nossa deixa eu inventar Uma coisa nova Sempre existiram Aqueles que querem Controlar as massas E usar as massas A benefício próprio Sempre existiram Os vilões da história Sempre existiram Os vermelhos Sempre existiram As pessoas Que são coitadas O povo Sempre foi miserável O povo nunca foi bem Em nenhum lugar No mundo Nenhum lugar no mundo Você vai falar Nossa que povo Muito bem Comparando assim Se você comparar O povo europeu De hoje Comparado Sei lá O povo asiático Dos anos 1800 Tá bom Tá assim No século XIX Tudo bem É uma coisa Agora Se você for ver Em geral O povo sempre Se dando problema O povo sempre Se precisando De heróis Sempre precisa Chamar o Batman Nunca existe Essa de que Tá seguro Sempre existe Alguém falando Pra você Me dê seus impostos O problema É que hoje em dia Com essa nova ideologia Existe esse pensamento Por isso que a gente Falou no vídeo anterior Essa mentalidade vermelha Antes essa mentalidade vermelha Era só dos vilões Hoje as pessoas Que se acham Menores Elas se acham Os benfeitores Da humanidade Elas propagam Uma ideologia vermelha Achando que vão conseguir A melhor coisa do mundo Então É uma coisa Que nem todo mundo sabe Gostaria Se você não sabe Se você conhece Alguém que não sabe Da história dos vermelhos Passe esse vídeo Pra elas Obrigado por acompanhar Se Deus quiser Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau